Albert Camus escreveu em O Mito de Sísifo sobre o absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é a sensação de ausência de sentido. Pode ser que, de repente, acometido por uma tragédia pessoal ou pela simples constatação da vacuidade dos pequenos gestos diários, um flash lhe atravesse. E se tudo que eu fiz até hoje simplesmente não tem nenhum sentido? A expectativa de algo grandioso, único, apocalíptico, que passe a dar sentido às vidas de cada um de nós, é imensa. Mas essa expectativa é contrastada com a realidade cotidiana. Camus descreve a rotina do homem moderno. Acordar, comer às pressas, ir ao trabalho, trabalhar, ganhar o salário ao final do mês, cuidar da casa, se entreter no espaço limitado de dois dias em um fim de semana, e depois repetir tudo isso de novo, e de novo, e de novo, até a morte. As grandes interrogações nessa vida estão praticamente ausentes, escondidas em camadas de automatismo. Então pode ser que ocorra a esse indivíduo, num momento menos esperado, uma pergunta perigosa. Pra quê? Pra que eu tô fazendo isso? Esse é o momento em que a vida se transforma no mito de Sísifo. Sísifo era um grego, amaldiçoado pelos deuses, com a tarefa vã de rolar uma pedra até o topo da montanha. Quando chegava ao topo, ela caía a montanha abaixo. E ele repetia, e repetia, todos os dias. E o que o fazia ser Sísifo era, no entanto, a sua condição de estar sempre consciente da sua própria maldição. Em francês, o título do livro contém um trocadilho interessante. Limit de Sísif soa como Limit Decisive, ou Mito Decisivo. Eu não falo francês, tá? E decisivo é o seu conteúdo, já que Camus explica, no que concordamos, que é uma questão filosófica que precede todas as demais. Se a existência tem sentido ou não. Se ela não tem, o que importa a ciência, a política, a teoria? O valor de todos os conhecimentos, assim como de todos os atos, é anulado se a vida não tem sentido. Essa constatação também foi percebida por Viktor Frankl, que a aprendeu no campo de concentração. Judeu, Frankl passou pela experiência dramática de seus compatriotas. No inferno dos campos de concentração, ele notou um padrão incomum. Alguns condenados se entregavam a uma morte em vida. Outros resistiam. Os que resistiam, ele percebeu, eram os que se vinculavam a algo que dava sentido às suas vidas. Uma causa, um amor à sua família, Deus, dever. Os outros caíam facilmente. Para aqueles que caíam, uma palavra comum ao vocabulário marxista e ao existencialista captura a essência dessa questão. Alienação. Uma prova de que ela expressa uma experiência contemporânea comum é o quanto esse tema, alienação existencial, foi objeto de filmes e livros nas últimas décadas. Por exemplo, em Clube da Luta, filme adaptado da obra homônima de Chuck Palahniuk, Tyler Durden é o cara que vai dar sentido para homens cujas vidas insípidas, burocráticas e amedrontadas redescobrem as pulsões instintivas da agressividade lutando. A saída da alienação moderna em Clube da Luta é a violência mais primitiva. O protagonista, que é chamado de narrador, é uma pessoa normal que tem uma vida monótona. Um funcionário que sofre de insônia. Ele passa a vida comprando roupas e decorações caras para sua casa onde vive sozinho. O sucesso do filme mostra como essa solução cala fundo na psique coletiva. Curiosamente, outras soluções mais sombrias foram ensaiadas para esse problema que todos nós vivenciamos em alguma medida. Ouçam os termos com que o William Shearer descreve em um encontro com Hitler. Fiquei um pouco chocado com os rostos, especialmente das mulheres, quando Hitler enfim apareceu no balcão por um instante. Lembrei-me das expressões enlouquecidas que vi certa vez no interior da Louisiana no rosto de alguns pentecostais prestes a rolar no chão. Elas olhavam para ele como se fossem um messias. Os rostos positivamente transformados em algo não humano. Se ele tivesse permanecido à vista por mais de alguns poucos instantes, acho que muitas mulheres teriam desmaiado de excitação. Fecha aspas. A força do chamado A Comunidade do Sangue encarnada na figura do líder foi conquistada com supremo domínio técnico. Mas com toda a genialidade publicitária de Goebbels, aquelas pessoas só chegavam a esse ponto de irracionalidade porque queriam ver um sentido para suas vidas. E o líder entregava isso. E essa necessidade vai aumentando na medida em que a sociedade se torna mais racional, voltada para eficiência e, portanto, mais utilitária. Max Weber já mostrava que o preço que pagamos pela organização racional da vida na modernidade foi o peso dessa racionalidade administrativa. A vida amorosa, sexual, criação artística, política, tudo pode e é racionalizado. Nós ganhamos em eficiência e domínio sobre a natureza. Mas, à medida que a dominamos, o preço desse domínio se torna mais caro. Com o salto da técnica, a racionalidade transcende a mera organização. Ela entra na pele das pessoas em uma simbiose do homem e da máquina cada vez mais profunda. Do computador portátil às interações amorosas mediadas por uma tela, o mundo técnico nos isola e, simultaneamente, nos reúne. Muita gente sublinha o poder revolucionário de Freud sobre a sexualidade apressada do século XIX. Os impulsos ocultos da sexualidade que vêm desde a infância, quando expostos pelo olhar analítico do psicólogo, quebram a fantasia da inocência fundamental. Mas Freud não para por aí. Ele não é um apologeta do retorno ao primitivo. Ao contrário, ele defende a cultura apontando o seu preço. O mal-estar da cultura de que ele fala em um dos seus livros clássicos é o preço. Por detrás das roupas, das máquinas, das normas legais e educacionais, da sutileza da arte e da literatura, encontra-se o mesmo primata violento enraizado no instinto vital, amarrado pelas convenções sociais que ele mesmo criou para disciplinar seu impulso destrutivo e erótico. Em Marx, a alienação tem efeitos psicológicos similares, mas se fundamenta nas relações econômicas. A sociedade industrial compartimentaliza a vida humana. A linha de produção fabril quebra o acesso do trabalhador ao produto final. Ele executa uma atividade, entre outras, na extrema divisão do trabalho. Nas leituras mais contemporâneas, um esquema similar vigora para a sociedade pós-industrial. Com a retração da indústria e a ampliação do setor de serviços, do setor informacional, alguém poderia pensar que a alienação não tem mais lugar. As séries e filmes que tratam do assunto, aliás, já não enfocam a partir do mundo industrial, como fez Charlie Chaplin em tempos modernos. Mr. Robot, por exemplo, mostra a alienação em uma sociedade pós-industrial, informacional. Os elementos estão todos lá. Uma grande corporação maligna, um programador antissocial, meio esquizóide, um grupo de programadores revolucionários. E a série explora todas essas polaridades com habilidade. Cada personagem vive, aliás, no mundo isolado. As interações, que são múltiplas, mas retiram a sensação muito nítida para o espectador que aqueles indivíduos, na verdade, são profundamente solitários. Alexa, quando é o fim do mundo? A verdade por trás disso é que a nossa cultura possui uma imensa pulsão de morte. Tão grande quanto o desejo de unidade coletiva que os horizontes revolucionários oferecem, inclusive as pseudo-revoluções patrióticas. Nas bordas de uma guerra mundial que não veio, a enxurrada de memes e a tensão obsessiva ao conflito Estados Unidos-Irã e a cada possível conflito cuja sombra apareça no horizonte é reveladora de algo mais. As pessoas simplesmente querem algo que as arranque da letargia da vida repetitiva, monótona, e que deem a elas um sentido do heróico, do que é sério e grave. Nas vésperas desses conflitos mundiais que nunca vêm, ressoa-nos a vida sem sentido de um funcionário insone, que vai entulhando sua casa de roupas e objetos, aprisionado numa jaula de polidez fingida, até o dia em que ele finalmente, de modo genuíno, faz alguma coisa totalmente diferente. É isso aí, espero que tenham gostado da reflexão, deixe aí seu like se você curtiu, compartilhe com seus amigos e até o próximo ficheiro. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto